Os fradinhos, aqueles postes baixinhos para os carros não estacionarem em determinados locais, estão presentes em diversos pontos da cidade, em muitas calçadas. E muitos deles estão colocados de maneira irregular e dificultam a acessibilidade e circulação no espaço público. Quem autoriza a instalação dos fradinhos na capital é a Secretaria de Urbanismo. A fiscalização é feita pela Secretaria de Obras. Na medida que há necessidade, o proprietário, o morador, ele quer colocar um fradinho, necessita, ele deve solicitar diretamente no protocolo da SMURB, aqui na Avenida Borges e Medeiros 2244. O problema é que em muitos locais, esses obstáculos estão sendo instalados de forma indiscriminada. A síndica de um condomínio na Vicente da Fontoura conta que instalou os fradinhos no local pensando na segurança dos pedestres. Olha, tá vendo? Até uma bicicleta tá passando aí. É carros que entram naquela parte da garagem, caminham por aqui, e as pessoas que estão caminhando com seus bichinhos, seus cachorrinhos, quase são pegos por causa disso. E os carros que saem dali dessa casa de uniformes, também vêm por aqui, e assim é, vêm por lá e vêm por aqui. As pessoas não podem transitar. Por outro lado, muitos moradores reclamam que os fradinhos impedem a circulação. Seu Antônio mora no bairro há 28 anos. Já registrou reclamação junto à prefeitura por ter dificuldade de transitar no espaço. Tanto pessoas de deficiência visual, como cadeirantes, pessoas de idade, é uma coisa séria isso aí. As pessoas acham que pode ir botando assim nas calçadas, a prefeitura não fiscaliza, liga para eles, não estão nem aí, né? Esta outra moradora também reclama dos obstáculos. Sei de gente que já caiu, que já tropeçou, que está passando distraída, está pensando na vida, e ali acaba o obstáculo atrapalhando, né? Aqui na Avenida Vicente da Fontoura, nós encontramos diversos desses obstáculos. Eles estão em frente a prédios comerciais e residenciais. Para quem tem deficiência visual, como é o meu caso, a bengala pode não identificar a barreira e a pessoa acabar se machucando. A gente recomenda que as pessoas respeitem a necessidade de uma locomoção com segurança para quem precisa fazer uso do passeio público. Está aí, os cidadãos que se sentirem lesados podem reclamar junto ao telefone 156 da prefeitura da capital. E o projeto Nau da Liberdade apresentou nesta tarde uma peça teatral para profissionais do programa Mais Médicos. No palco, estudantes, trabalhadores e usuários dos serviços de saúde são protagonistas e autores do espetáculo. A proposta faz parte do projeto São Pedro em Movimento, que tem como objetivo humanizar o atendimento no hospital psiquiátrico. No palco, os atores representam as fronteiras entre a loucura e a arte. Na plateia, 92 profissionais do programa Mais Médicos, que prestam atendimento em atenção básica, têm a oportunidade de conhecer melhor o tratamento em saúde mental realizado no Estado. A peça O Resgate é fruto do processo de humanização das instituições de saúde mental. O Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros na implementação da Lei da Reforma Psiquiátrica, que tem como principal diretriz a integração dos usuários com a sociedade. Resgatar a vida do sujeito que teve a sua subjetividade expropriada, tirada por dentro das instituições fechadas, que a gente chama de instituições totais, numa cada vez maior relação com a sociedade. O grupo Nau da Liberdade é formado por 23 artistas, sendo 16 usuários, entre moradores e ex-moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, além de residentes e profissionais. O projeto foi criado no ano passado com o objetivo de transformar o hospital em um local de autonomia, cidadania e criação. A ideia é poder resgatar, foi criada a partir da ideia de um grande sofrimento, onde o resgate é poder produzir outros sentidos na vida das pessoas. O grande projeto de desinstitucionalizar é criar outras possibilidades de vidas. Então, digamos, nesse paradigma, centrado no hospital, o paradigma transformador é de inserção na cidade. Desde a moradia mais próxima de uma vida cotidiana, que todos nós cidadãos temos direitos de ter, até com o seu tratamento assegurado e com a inserção em outros modos de expressão da vida, entre eles o teatro. Marlon, que está no grupo desde o início, conta que o teatro transformou a sua vida. É uma união, é ter paz, saúde, humildade e paixão e, principalmente, o tesouro para o convívio de várias pessoas. Este médico cubano diz que um dos maiores problemas na Restinga, onde atua, é a saúde mental. Ele acredita que a arte e a socialização são importantes no tratamento. Essa interação do médico, da enfermagem, essa interação do agente comunitário é muito importante para eles. Eles se sentem importantes, se sentem que nós nos preocupamos por eles. Isso é importante, essa interação. E, certamente, a equipe não está volcada nesse trabalho. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul abre amanhã as inscrições para o ingresso extravestibular. Para concorrer, é preciso estar matriculado ou ter matrícula trancada em instituição de ensino superior com aprovação nas disciplinas nos dois primeiros semestres. Estão disponíveis duas modalidades de seleção, transferência interna e transferência voluntária para estudantes de outras instituições. São 608 vagas e as aulas iniciam no primeiro semestre de 2015. Sonhos distribuídos em uma parada de ônibus. A frase de efeito faz parte do projeto cultural Ando Sonhando, que tem patrocínio do Ministério da Cultura. A timidez do primeiro contato logo deu lugar à curiosidade de quem nunca tinha visto um monóculo. Coloridos e com etiqueta em braile para deficientes visuais, eles arrancaram sorrisos e causaram sensações. A ideia destas duas artistas da região metropolitana. Durante quase dois meses, elas entrevistaram passageiros de ônibus sobre seus sonhos mais profundos. O resultado foi uma intervenção urbana inusitada. Especialistas acreditam que os sonhos refletem as informações guardadas no cérebro em longo prazo, como aquelas referentes à memória e ao aprendizado. Mas aqui no Terminal Parobé, no centro de Porto Alegre, os sonhos nada mais são do que imagens contidas em monóculos como este. Cada um desses pequenos dispositivos contém a tradução do sonho de algum usuário do transporte coletivo de Porto Alegre. Alguns transformados em imagens, outros em frases positivas. Agora eles voltam para os terminais de onde saíram para preencher o imaginário de mais pessoas. Como a gente ia trabalhar com sonho, a gente pensou o quê? Onde, em que local as pessoas não estão supostamente satisfeitas, felizes e alegres. O ônibus é lotado, demora, o ambiente está incômodo, etc. E o que acontece quando a gente busca que ela fale de um sonho? Ela vai necessariamente se remeter a uma outra situação emocional. A gente conseguiu fazer com que abrisse uma brecha dentro desse cotidiano tão apressado, tão enlouquecido, que é os terminais de ônibus, onde as pessoas estão em busca de algo ou estão esperando algo. E nós chegar e levar essa informação para elas, levar essa pequena abertura. Na distribuição dos sonhos, a fila para o ônibus ganhava ar de brincadeira. A cesta de Vime estava carregada com o desejo de mil passageiros. Eram tantos que valia até escolher. Esse sonho me agradou. Depois de trocar por três vezes, esse aqui é um senhor no ônibus distribuindo uns panfletos. Eu achei bem interessante. E como o sonho que se sonha junto é realidade, o coletivo falou mais alto. Quem ganhou foi a saúde do povo. Que é um sonho de todos os brasileiros, né? Uma saúde melhor, né? Sonho para o país, ó. É o sonho para o país. E depois do intervalo, você vai ver que os argentinos foram a maioria dos torcedores que acompanharam a vitória da seleção do país vizinho. O sonho deles foi realizado, olha só, por pênaltis na semifinal da Copa do Mundo pelo telão do Amfiteatro Porto Sol aqui em Porto Alegre. Nós já voltamos.